galera vamos para mais um vídeo no canal vamos ver se está tudo certo é me perguntaram como é que a gente sabe se por exemplo moto não tem algum curto geralmente pode ter alguma fuga de corrente em algum lugar algum soquete de lâmpada alguma coisa assim você consegue identificar isso com um perímetro é primeiramente a gente tira o tapete da bordo para ter acesso ao bateria só vou colocar esse parafuso aqui tira a tampa a bateria vai estar aqui então galera nosso primeiro teste aqui o multímetro está aqui na marcação de voltagem contínua e está ligado positivo no positivo e negativo negativo da bateria ele está marcando aqui 12.87 tá bacana que a voltagem da bateria aí o segundo teste como é que é a gente desconecta muda o pino aqui no voltímetro para medição de ampere que aqui micro miliamperes ou 10 amperes a gente começa aqui não provavelmente a corrente é muito curta poderia ser no milho mas bota aqui em 10 amperes vai que você tem um curto grande aí vai atrapalhar bastante pode queimar o seu multímetro aí você vai soltar o pólo negativo da bateria você vai ligar o negativo da bateria no negativo do no multímetro e o positivo lá no negativo aqui na bateria com isso o multímetro está em série com a bateria aí agora vou botar aqui para eu vou desconectar aqui eu vou botar aqui para a bateria e aí eu vou ligar aqui no no negativo aí a marcação que tá dando aqui no multímetro é 0,02 ou 1 isso dá 10 miliamperes né é bem pouquinho então pessoal eu acabei de mudar a escala aqui botei o pino para micro ampere que a gente viu na escala de ampere não marcou quase nada né e agora a a escala de nano ampere tá dando 376 nano ampere quer dizer é se eu botar aqui micro ampere vocês vão ver que está dando ponto 40 micro é muito pouco então significa que não tem fuga de corrente aqui com a moto desligada não tem nada em curto agora o que a gente pode fazer aqui eu vou voltar para amperes 0,01 é bem pouquinho e eu vou virar a chave de ignição continua dando os mesmos 0,1 e 0,2 quer dizer não tem nada na moto que esteja em curto com a ignição ligada agora o que vocês não podem fazer sob nenhuma hipótese quando estiver fazendo esse teste é bater o motor de partida vai queimar o multímetro o motor de partida acho que puxa uns 15 20 25 amperes talvez até mais da bateria beleza galera então fica aí o teste vocês colocam na escala de ampere liga em série aqui com a bateria né vocês tem o negativo no 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 cabo e o positivo do multímetro no negativo da bateria quer dizer tá ligado em série com a bateria e aí ligado em série com a bateria você escolhe a escala que vai disponível no seu multímetro para fazer o teste né e aí esse vídeo basicamente isso valeu galera um abraço aí até o próximo vídeo